Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos de recomeço, legrão. Se as nossas chaves não abriram as portas que desejávamos, se nossos fracassos ocasionais nos levaram ao desânimo, é hora de utilizar as forças da natureza, da qual somos filhos. Todos os dias, tudo recomeça. E a cada amanhecer, surge uma nova chance para recomeçar um caminho que possa nos conduzir a caminhos melhores. Por isso, aproveite a folha em branco que a vida nos dá todos os dias. Veja, sobretudo, quão maravilhoso é poder ter a oportunidade do recomeço e a chance de poder tentar tudo de novo. Exatamente isso, exatamente dessa forma. Todo dia, todo minuto, todo milésimo de segundo da nossa vida é a potência total do recomeço. Nós temos sempre esse poder. A cada milésimo de segundo da sua vida, você pode fazer tudo completamente diferente. E quando a gente faz tudo completamente diferente, a gente se deu a oportunidade de novos caminhos. Onde esses caminhos vão levar, o resultado, a consequência, isso independe. O importante é se colocar no caminho novo. Como diz o grande sábio, As portas da vida, as portas do passado que não foram abertas só trazem caminhos coloridos na vã filosofia que animam o nosso ego. E quem sempre faz o que sempre fez, sempre está onde sempre esteve. E não é isso que a gente quer. A gente quer recomeço. A gente quer caminho novo. A gente quer vida. A gente quer seguir, andar, se movimentar. Porque vida é movimento. Então, vamos todos aproveitar cada dia, todo dia, o recomeço e fazer tudo diferente, toda vez. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã tem mais.